Muito bem, a reportagem do blog dia 6 Ramalho e da web Rádio Petrolândia se encontra aqui em um ponto bem ao lado da avenida Lídia Aragão, mais precisamente para que todos os petrolândeses principalmente entendam, é por detrás do clube, o clube Grêmio Lídio Recreativo Petrolândia aqui nessa avenida, eu estou aqui ao lado de uma pessoa que cuida de animais, cuidando aqui dos gatinhos espontaneamente, sem visar nenhum lucro, ou seja, amor puro, eu estou falando com, vem cá por favor, deixa os gatinhos, só um segundo aí, eu sei que você é tão amante, afasta assim para mostrar os gatinhos, seu nome, não, pode ficar aqui um pouquinho aqui, pronto, seu nome? Meu nome é Dália, Dália, se quiser dar o sobrenome pode dizer, Dália, 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 Dália Alves Feitoso, Dália, eu passando aqui espontaneamente nessa avenida, como eu falei ao lado do, depois de trás do clube Grêmio, eu deparo com você aqui cuidando dos animais, dos gatinhos aqui com tanto cuidado, com tanto carinho, sem nem visar nenhum lucro, ou seja, o lucro é o lucro do amor, da onde saiu essa ideia, como é que foi mesmo você se dedicar, hoje é um domingo, né, estamos aqui falando em um domingo, dia 10 de dezembro de 2023, é um domingo que normalmente as pessoas se dedicam a um lazer e tal, como é que foi essa dedicação, como é que é essa dedicação aos animais, esses gatinhos que eu estou vendo aqui, vamos lá. Começou quando uma gata de rua chegou em casa e ela pariu, cinco gatinhos, ela pariu cinco gatinhos lá no muro de casa e eu e meu esposo, a gente não teve coragem de jogar Evaldo, E a gente não teve coragem de jogar os bichinhos no mato, então, aí foi criando aquele amor, aquela dedicação, aí um dia eu passei por aqui, vi esse monte de gatinho, aí cortou meu coração, assim, eu vi que eles estavam todos magrinhos, todos com fome, aí todos os dias eu passo aqui, pra fazer a minha parte de ser humano e que amo eles, eu amo os animais. deixa eu fazer, eu quero que fala que vai entregar ela, eu vou chegar nesse assunto aqui agora, no caso você não criava nenhum animal em seu caso, não, foi uma coisa assim espontânea, mandada por São Francisco, que é os protetores dos animais, vamos dizer assim, foi, aí despertou esse grande amor que eu sinto por ele. Uma gatinha deixou lá uns filhotes, você e seu esposo, Evaldo, né, aí se tocaram, né, porque esses filhotes vieram aqui, aí você, coincidentemente, depararam com esse, essa, esse monte de gato jogado aqui que o pessoal não tem coração, o pessoal daqui, assim, muitos, é, joga os bichinhos aqui e pronto, deixa aqui como se fosse um lixo, e eles, eles têm que comer, eles têm que beber, e alguém tem que fazer alguma coisa por eles, então, eu tô fazendo a minha parte, e é uma das coisas que eu mais gosto da vida, é ajudar os animais, e quando eles estão aqui, tudo com as barriguinhas cheias, eu saio satisfeita, de coração, é, eu saio satisfeita com meu coração, bem, você vem aqui quantas vezes por semana? Quase todo dia eu tô aqui, quase todos os dias, e meu esposo, ele não fala nada, ele ainda me ajuda, a contar a ação, a matar alguma coisa, e eu falo. Ah, uma ajuda espontânea? É espontânea. No caso, a ajuda, eu tô aqui ao lado de uma pessoa que acabou de chegar aqui, não tem ajuda, Não tem ajuda? É, porque meu esposo é que me ajuda, pra comprar ração, pra comprar o leite que eu compro também pra eles, e meu coração fica satisfeito, só isso, é a gratidão que eu tenho a Deus pela minha saúde. Poder ajudar os animais, né? Poder ajudar os animais, e graças a Deus, Deus me dê muita saúde pra nunca, não faltar, e nunca tentar pra eles também. E se alguém quiser ajudar também? Essa é a pergunta que eu ia fazer. Essa pessoa aqui, mora bem ali, e pode doar ração pra ela, que ela coloca de manhã também. Essa pessoa, quem é? É, eu, Maria. Maria? Você, quem quiser doar? Deixar comigo, eu coloco pra ele de manhã, eu coloco água. Aqui na avenida? Eu moro aqui nessa rua, nessa casa azul aqui, ó. Seu telefone, por favor, se quiser. Se quiser. 9950 9950 Não, depois eu pego. Depois eu pego. E o seu? Eu e o seu? É, eu também não sei, mas eu não tenho nem um pingo de vergonha de estar aqui ajudando ele. Não, você devia ter orgulho. Devia não, com certeza você tem orgulho. Eu tenho orgulho, porque o pessoal às vezes fica assim, porque você vai lá, né, com o lixo, mas é meu orgulho, é o meu gosto. Nós dois já não foi criticada por essa mulher ali da frente, porque ela não faz nada por esses gatinhos. É, se eu pudesse, se eu tivesse condições, eu compraria a ração, mas quem quiser doar, deixar comigo, ela mesmo, mesmo quando ela deixa, aí eu coloco. Justamente o senhor deixou ser reativo, eu não vou fazer isso, eu coloquei de manhã, aí ela já veio também agora colocar. Tá bom, então... É só isso, é só gratidão por você, tá, Zé, mãe. Tá bom, então agradeço. Obrigada. O seu nome é... Dália. Dália, você falou no início, eu esqueci agora. E o seu nome é... Maria. Maria. Infelizmente, vocês não estão lembrados dos números de telefone, né, mas eu gostaria que depois vocês passassem esse número para a gente, para a gente passar para os nossos ouvintes, tá bom? Mas quero deixar bem claro aqui que estão fazendo esse registro aqui por detrás do clube Grêmio Litro Recreativo Petronônia, na avenida Lidia Aragão, né? E aqui de frente para a Serrota. Então, aqui, só para a gente finalizar, esse cercado aqui, como é que foi vocês fizeram ou já estava feito? Não, mas aqui tem uma mulher que a gente vem em cinco horas, dá comida a eles também. Aí ela pediu permissão ao dono dessa roça aqui, vindo a comida a eles. O dono dessa roça aqui é o quê? De quem é? É a roça. É do Ipia da Aramoda, né? Então, a amante cedeu aqui o espaço para que seja cercado. Assim, eu não conheço, eu nunca conversei com ele, mas essa colega, essa colega minha que vem dar comida a eles, ela conversa com ele, né? E ele sabe que tem essas gatos. Tá bom, eu quero finalizar aqui parabenizando a vocês, né? Por esse gesto de amor aos animais. Quem está falando aqui é a Cis Ramalho, uma pessoa que também tem criatório de animais, de gatinhos, né? A gente também tem um criatório de gatinhos, eu e minha esposa, Lúcia Xavier Ramalho. A gente tem muito amor também para os animais e a gente fica muito grato em saber que em Petrolândia tem pessoas que se preocupam com os animais, né? Que a gente vê muito aí o bichinho abandonado, como você falou, muita gente chega aqui e joga como se fosse um...